Vambora, aí, bota, na sequência domina Aí, bota, bota, aí, bota, aí, bota, aí, bota, aí, bota, bota Mais tarde eu vou descer pro baile junto com as amiga muito chapadona Minha de fibra de copão na mão também tô com o vedão Malvadona não cansa A nossa vibe é só putaria de noite hoje em dia Aqui sou eu que manda E se tu ver nossa tropa passar Começa a babar, só bante da pilantra Novinho vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer Dentro do QG eu sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Novinho vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer Dentro do QG eu sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Nossa que isso é tudo Mas tá no beat, o cara é esse Victor No cara é esse Victor Essence Diretamente Mais tarde eu vou descer pro baile junto com as amiga muito chapadona Munha de fibra, de copão na mão Também tô com o verbo, malvadona não cansa A nossa vibe é só putaria De noite, hoje em dia, aqui sou eu que manda E se tu ver nossa tropa passar Começa a babar, só bandida pilantra Novinho vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer Dentro do QG eu sento pra você Tu vai me botar até amanhecer Novinho vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer Dentro do QG eu sento pra você Tu vai me botar até amanhecer Na sequência tu me bate canta don't cansa A nossa vibe é só putaria de noite hoje em dia, aqui sou eu que manda E se tu ver nossa tropa passar, começa a bagar, com a bandida pilantra No rio vem me dar prazer, vem me satisfazer